A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Nós vamos fingir que não sabemos que ela dormiu aqui, entende? Mas por quê? Se Jurema desconfiar que já descobrimos que está mentindo É capaz de fugir daqui E pelo visto não tem para onde ir O que a gente vai fazer, Dilurde? Vamos fingir que acreditamos na desculpa que ela inventar Ela tomará o café e irá desaparecer novamente E volta na hora do almoço, né? É, isso mesmo Faremos com ela o mesmo que o pequeno príncipe fez com a raposa Que história é essa, Dilurde? É uma história muito bonita, eu vou te contar Era uma vez? Não, não, não O narrador desta história foi real Chama-se Saint-Exupéry Era piloto de avião Um dia o seu avião teve que descer no deserto Quando voltou de lá ele escreveu o livrinho História para criança? Não, é um livro que interessa as crianças Mas traz grandes ensinamentos para nós, os adultos Conta logo, conta logo a história, Dilurde O aviador está no deserto E surpreende-se ao ver ao seu lado um menino Era o príncipe? Sim É um príncipe de outro planeta Bom, o menino louro, ele encantou-se com a terra E adorou os animais Um dia ele quis se aproximar da raposa e ela fugiu Raposa é arisca, não é mesmo? E tem muita mãe, é esperta Foi então que a cobra ensinou o pequeno príncipe Como conseguir a amizade da raposa Ô Dilurde, e cobra pode falar, Dilurde? Claro que não, Isabel Mas é uma história, é uma fantasia Tá bom E o que foi que a cobra ensinou? Mandou que o príncipe ficasse de longe A raposa via ele parado só olhando e não fugia No dia seguinte ele chegava mais perto e ela também E assim, um passo cada dia, acabaram se encontrando e ficaram amigos Ah, deve ser uma história linda É maravilhosa Mas tu dizias que a gente vai fazer o mesmo com a Jurema, não é? Isso Ficar fingindo que tá por fora e deixar que ela venha chegando assim cada vez mais É isso mesmo Até o dia em que ela esteja disposta a nos contar quem é, como veio aqui E se tem realmente algum parente Ah, Isabel Ei, Isabelinha Eu já vou indo Ela veio pelos fundos É, quer fingir que veio pelo Igarapé Não lhe faça perguntas Deixa eu entrar Tá bom, tá bom Bom dia, Jurema Ele não tá? Ele quem? O homem Não, não Ele saiu faz tempo Venha, venha A Dilurde tá lá aqui na frente, venha Ô, Dilurde Temos visita Ah Ô, mas já tava sentindo tua falta, Jurema Até eu não queria que eu viesse Disse que ia amolar Ah, tu não amolas, meu bem Já tomou café? Já Eu contei pra tia que o café daqui é gostoso Ela não sabe fazer café? Bom, nesse caso, toma café comigo que ainda não tomei Só pra fazer com o pãe Se assenta Bastante açúcar, né? É como eu gosto Você acha que ela aceita um pouco de leite, Isabel? Aceito sim, dona Na minha casa não tem leite A tia diz que leite de lá tá muito caro Ah, mas nós temos bastante Teu homem é rico, né? Não Rico, rico ele não é Mas nós temos o bastante para viver folgados Deus conserve Obrigada Tua tia sabe te educar, Jurema É Tu tem modo Ela me ensina como fazer Da hora me falou Tu vai Mas não vai pedir nada Mesmo que seja bolacha Que tenha vontade Tu não pede Eu não peço Claro Tu és muito educada Mas quando te oferecem Podes aceitar Não foi isso que ela ensinou? Ô, Isabel Já tomou seu café? Venha comigo Eu preciso que me ajudes a colher cheiro verde Que tá faltando na cozinha Tá Eu tô indo De lute Ô, Jurema Fica à vontade, tá? Ai, que viagem horrível vamos fazer, Pancho Disseste que iríamos numa chata Eu achei ruim Mas seria até melhor Ah, eu falei sem pensar, Esther Também numa chata A gente não poderia transportar Todo o material do circo Mas por que reclamar? Estamos num rebocador Que é muito mais confortável Ora essa Sim, um rebocador Que vai empurrando Três pranches Carregadas de galões de óleo Tambores de gasolina E tanta coisa a mais Ai, vai numa moleza Você reclama de tudo? Naquela ocasião Em que fizemos Uma temporada em Caxias Você se lembra? Uhum Marcamos que iríamos Até o rio na segunda-feira Pra tomar um banho em Copacabana Mal chegamos à praia O sol sumiu E começou a chover Então Ai, eu que tinha ido Pra me queimar um pouco Pois aproveita agora E toma um banho de sol Ah, sim Se eu soubesse que a viagem Seria assim Eu teria vindo de maior No Ceará Poderás tomar banho de mar É, nós vamos viajar Ah, ele falou com o Rafa? Não, ele não chegou a falar com o Rafa Mas perguntou na portaria do hospital Uma enfermeira disse então Que o Rafa tá passando muito bem Ah, o Alex Estava lá e não foi fazer uma visita E não foi fazer uma visita ao Rafa Ora, Esther O Alex só se interessa por um artista Que se machuca Pra saber quando ele pode voltar a trabalhar E o Rafa nem sequer é artista É um trabalhador braçal É, mas tem sido nosso amigo Para nós é amigo Mas pro Alex é mais um miserável Batedor de estacas Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem É, a menina parece que sumiu de vez Não, não, não sumiu não Anda por aqui Algumas vezes vem nos visitar Vem buscar comida E que implicância com a pobre criança Beto Não é implicância não, diga-se Ela é que não gosta de mim Tem vindo diariamente, não? Sim, vem Ela precisa comer, coitada Tu lhe das comida E onde dorme, hein? Não vai me dizer que se esconde Debaixo de nossa cama E se ela não pode se esconder Embaixo do que não existe A gente dorme na rede E ela dorme no mato Como bicho? Não Na primeira noite Dormeu na casa de farinha E tu não me disseste nada Por quê, Beto? Agora mal escurece Ela entra pelos fundos Aninha-se na cozinha E dorme Mal clareia o dia Sai Porque ela ainda tem medo De ti, Beto Eu não sou nenhum bicho papão Tu precisas dar tempo Para que ela se acostume Comigo ela já tem Um pouquinho de intimidade Ela agarra-se Mas é Isabel Você sabe que o Robertinho Adora brincar com ela Ela brinca com menina Não, o tempo todo Que está por aqui Ela é muito carinhosa Com o pequeno E ainda não disse De onde veio? Não, estamos esperando Que resolva falar Por vontade própria Eu andei indagando De uns e de outros E fiquei sabendo Que no seringal do Leôncio Havia um seringueiro velho De nome Indalécio E que tinha uma neta Então não deve ser O avô de quem ela fala Tu precisas ir procurá-lo Procurar de que jeito, mulher Me informaram Que o velho morreu Há mais de seis meses Não sabe? É, se os pais morreram Como ela diz E também o avô Está sozinha no mundo No mais completo abandono Não está abandonada não Que tu te agradou dela E acaso tu não gostas dela? Às vezes tu me parece Mais preocupado Do que eu e Isabel Pela sorte da menina Bem, a danadinha Não gosta de mim, não é? Mas vamos acertar Eu fico tentando conseguir Que a menina me conte tudo Enquanto tu indagas No seringal do seu Leôncio Sobre esse velho que morreu E que poderia ser O avô de quem ela fala Tá, tá certo, tá certo Ah, eu devia botar o lixo Para fora daqui Mas por que? Ele não tem culpa Do que está acontecendo Tem culpa, sim Desde que aquele paulista Chegou aqui Que tudo está encrencado A Isabel teve que vir para cá Teu padrinho teve Que emprestar o miudinho Para ajudar esse cara Que veio brincar de seringueiro Agora, menina Que ele traz Deixa de culpar O coitado do moço Beto Que tu gostas dele É, mas não queria Nem devia gostar Até hoje Não plantou Um pé de feijão E nem deve saber Como plantar Hoje é segunda-feira E vou aproveitar Para ir até Belém Para a moda E ver o Rafa Tu vem comigo, Esté? Bem que eu gostaria Mas o Pancho Pancho, Pancho O que é que tem ele? Não te deixa ir, não, é? Não, não é isso, não Hoje é dia de descanso, menina Não é bem isso, não, Rosa Ele anda cismado Ih, tá cismado, não é reclamando Que eu me preocupo muito com o Rafa Ora, deixa ele cismando desteira E vem comigo Que o Pancho não é teu dono E não pode te fazer nada Eu sei A mim tenho certeza Que não fará Porque ele precisa de mim Mas é o Rafa Bom, mas o que é que ele pode fazer Contra o Rafa? É, sei lá É bem capaz de não querer mais o Rafa Viajando com a gente É Isso ele pode fazer, né? E trabalha dobrar a sala Que não farta Se é assim Será melhor que tu fique, né? É Olha, diga ao Rafa que eu mando um beijo pra ele Digo não Eu dou o beijo Olha, esse dinheiro É o que eu consegui com a venda das joias Era pra pagar a viagem dele pro hospital, né? Mas não foi preciso Agora, pode ajudar ele, né? Você leva pra ele? Bom, mas será que ele vai aceitar? Tu sabe como ele é orgulhoso, né? É, você saberá como fazer Pode dizer que é um empréstimo Então tá, deixa isso comigo Eu dou um jeitinho, né? Será que vão te deixar entrar, Rosa? E falar com ele? Ah, não vão deixar? Por quê? É, é que os hospitais têm regulamento Têm dias certos pra visitas E hoje é segunda-feira e eu... Pra mim, qualquer dia é dia Ei, você aí Aonde pensa que vai? Escute aqui, ô moço Primeiro Eu não sou Ei, você aí Eu sou uma dona Sou artista E segundo Tu não tem nada que saber aonde eu vou Mas se faz questão de saber Eu vou em Teo Quartandá visitar um amigo Mas hoje não é dia de visita Bom, pra mim é, né? Se tu sabe ler Veja isso, ó Ah Licença do diretor Faça o favor Entre ali Entrar na gaiola? É o elevador Entre que vai subir A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Tudo Eu vou em Teo Quartandá Vem Próximo onna